Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos do vídeo, estou aqui com os galera de volta no Roblox, dessa vez eu estou trazendo um jogo que ficou me enchendo, muita gente ficou falando para mim jogar, que é Project Pokemon, então eu vou começar um novo jogo aqui galera, by new game, começa aqui ó, vai pessoal, carvalho, fala comigo, Olá, seja bem-vindo ao Mundo de Projeto Pokemon, meu nome é carvalho, sou uma árvore, mas as pessoas podem me chamar de professor, beleza, esse mundo é habitado por criaturas chamadas Pokemon, Para algumas pessoas, os Pokemon são mascotes, outros as usam para lutas, no meu caso, eu uso estudo como uma profissão, Eu não sou tão esquecido, eu já sei o seu nome, que é Kuro Player, com dois R, porque né, porque eu esqueci a minha conta, vamos lá, Venha e converse comigo no meu laboratório, para pegar o seu primeiro Pokemon, então vamos lá, next, Sua primeira aventura Pokemon está para começar, o Mundo do Pokemon servirá para você, então vamos lá, next, Tô aqui, sou o treinador Pokemon mais negro dessa parada, Mundo do Salvai, vamos lá, e dá para correr? Eita, Vou correr, vai falar com o Sr. Carvalho, quem é esse moleque? Casa do Gary, Casa do Gary, vou falar com esse cara, É, dá para entrar já, tá, não tem ninguém aqui, só tem a mãe do Gary, não quero falar, sai, vamos falar com o cara que projeto Pokemon, É aqui? Não, onde que é? Acho que é aqui, caramba, acho que é aqui, é aqui, não, não é, não sei, onde que é? Ah não, acho que é aqui sim, Ah, passei reto para o Sr. Carvalho, é, bem-vindo ao meu laboratório, Kuro Player, prepare-se para começar a sua jornada Pokemon, Aqui é o Gary do lado dele, aqui ó, esse cara aqui ó, do lado dele, por que você demorou tanto? Eu estava esperando para sempre, Deixa o meu saco, deixa eu dar um tapa na orelha, vamos lá, next, é, Gary está aqui por tanto tempo, que ele, que ele não aguentou, Pegou ele para o primeiro, ué cara, você não espera por carinha nenhuma mesmo, vou dar um tapa na torenha, Tô falando, você ó, psh, nah, eu sei que sou melhor que você, Kuro Player, por isso eu peguei o primeiro, Ok, então Kuro, pegue seu primeiro Pokemon, vamos lá então pegar meu primeiro Pokemon, eu gosto do tipo fogo, Peraí, tem mais Stiders, eita, cadê? Aí, está chegando, dessa geração eu sou muito mais do Totodile, Aí vamos ver o resto, chegando, não, vamos ver se tem todas as gerações aqui, esse aqui eu não gosto muito, Mas eu sou mais do Tint-Share da vida, você quer o T-P, não, acho que eu vou pegar o outro mesmo, cadê? É, eu não sei se eu pego o Charmander para ter um Charizard, eu só quero um Feraligater, Quero saber, eu quero um Feraligater, porque cara, Feraligater, vem Totodile, vem Totodile, 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 Então você pegou o Bubass, Totodile, então, eu vou pegar o Bubassauro, Ah é? Filha da mãe, você está achando que isso é quem, se eu não tinha pegado antes o Pokemon, cacete, Ou eu li errado, que eu sou retardado, vamos lá, Aham, antes de você ir, nós devíamos testar o seu Pokemon, Então vamos lá, batalha Pokemon, Tenor, Gary, quer balançar, lutar, então vamos lá lutar aqui, Vou dar um Fight, vou dar um Scratch, não tô cara, Tempo, beleza, Totodile e o Scratch, Fight, Scratch de novo, Scratch nele, Vai Totodile, dá na cara dele, Fight, Quero que eu só teca, pra dar na cara, você fez da mãe, Vai Totodile, chipão na cara dele, Scratch, Só usa Tickle, Scratch, Tickle, Scratch, Tickle, Scratch, Tickle, Scratch, Tickle, Scratch, Vamos lá, Fight, Scratch, E foi, tu me droga, morreu, Aê, Yes, Totodile ganhou 69 XP, Passei pro nível 6, porque cara, Que nível 6, Totodile aprendeu Water Gun, Eu peguei o Pokemon errado, Isso aqui é ruim mano, tá achando que isso é quem, Você teve sorte, vamos nos encontrar depois, É, forte isso aí, Isso foi uma ótima batalha, Vocês dois tem um ótimo potencial, Então vamos lá, next, De qualquer forma, Kuro, Você pode me fazer um favor? É, eu pedi uma carta especial, Eu acho que é uma carta especial, Pokemon, isso aqui a gente já sabe, Vamos lá, Tá bom, beleza, Vamos passar isso aqui, Que isso aqui eu estudar, Eu já joguei um monte de Pokemon na minha vida, Nintendo, Fechei, cara, Eu fechei mais de 7 Pokemon, Tudo, Fechei a maioria que saiu, Eu fechei, Tá, então vamos lá, Pra cidade de Virgem, Que eu acho que é seguindo aqui, Ah, meu Deus, Um treinador, Para, Atacar a minha cara, Vamos matar ele, Esse cara, Vem, Dá na cara dele, Menina, Vai, Vai, Aí, Mandou, Caterpie, 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 Vamos lá, Total Dile Fight, Water Gun na cara dele, Véi, Chipão, Tring Shot, Fight, Water Gun de novo, Vai lá, Water Gun, Véi, Pá, Morreu, Eu matei esse filho da mãe, Aí, Level 7, Aí, Tem mais um, Cacete, Vamos lá, Vai, Widow, Matar o, Esses caras que usam Pokemon, Puto, Pum, Inseto, Tá ligado, Vou dar na cara dele, Dá um scratch aqui, Pra ver quando vai tirar de vida, Water Gun, Manda Water Gun na cara dele, Véi, Toto Dile, Zed, Water Gun, Chipão, Matou, Tá molhando, Morreu, Vai, Aí, Ganhei a batalha, Sabe por quê? Porque todos os insetos, Ganhei 500 reais, 500 reais, Cara, Meu Deus do céu, Minha vida é uma mentira, Tá, Vamos lá, Next, Vamos continuar correndo pra cidade virídia, Me enfrentando, Votadores, Pokémon, Vamos passar por aqui, Vamos enfrentar esse treinador, Depois, Eu quero fazer a missão rapidão aqui, Vamos passar pela grama alta, Tem muito treinador aqui, Cacete, Dá pra fugir, Ah, Que bom que eles não viram, Beleza, Estamos pra cidade virídia, Chegando na cidade virídia, Apacidade virídia, Acho que isso aqui é a grama alta, Mas não achei nem um pokémon nela ainda, Então vamos lá, Apacidade virídia, Porra, Vai, Que moleque, Apacidade virídia, Vai, Pokémart, Cadê, Onde que sobe aqui, Tá, Como que eu ando nessa cidade aqui, Tem uma estrada aqui, Só você ver, Né, Caralho, Curo, Curo, Vamos, Curo, Vamos, Tem uma rampa, Que vai, Pokémart, Isso aqui é azul, Porque todo jogo é azul, Essa parada, Vai, Eu quero falar com você, Fala comigo, Ah, Isso chegou hoje, Ela me deu, Uma parcela do Hulk, Converse comigo de novo, Se você quiser, Comprar, Beleza, Vamos voltar lá, Corre menino, Vai, Corre, Tô total no bolso, Vamos lá, Vamos lá, Pula, Não dá pra pular, Esqueça, Eu aperto espaço pra pular, Mas que ele corre, Que ele dá sprint, Que ele usa em boat, Olha a cor desse moleque, Meu Deus do céu, O sol reflete nele, Seu senhor, Que bosta, Ah, Vamos lá, Vamos chegando pro senhor Carvalho aqui, Vai, Pessoa Carvalho, Passa pelo treinador, Aqui, Olha na tua boca, Tape a na bunda, Tape a na bunda, Isso aqui também, Tape a na bunda, Agora passa pela grama alta, Nossa, Tá de boa aqui, Não tem batalha, Pokémon, Grama alta de novo, Esse aqui, Já tá aqui, Tape a seu cara, Detona, Vamos lá, Fala com seu cavalo, Uma batalha, Pokémon, No meio da grama, Um Bandele, Bandele nível 3, Vamos dar um fight, Scratch nele, Porque o Athergun, Vai fazer muita coisa, Ele, Nossa, Super efetivo, Ainda os absorve, Nível 3, Sábio os absorve, Scratch, Mata esse badão, Matamos badão, Matamos badão, Ganhar 30 XP, Ganhar batalha, Ganhar 10, Cara, Eu bato no Pokémon selvagem, Ele me dá 10, Cara, Essa senhora, Vamos falar com o Pessoa Carvalho, Pessoa Carvalho, Gostei esse quadro de Dragonite, Vai, Fala comigo, Obrigado, Por entregar minha parcela, Beleza, Eu usualmente, Dou Pokédex, Para as pessoas, Mas eles apenas, São celulares comuns, De qualquer forma, Eu sei, Você, Você pode ter, Essas Pokébolas, Agora, Ele me deu 5 Pokébolas, Tá, O Gary, Está falando, Estou na Rota 22, Venha, Se tiver coragem, Então, Beleza, Tem uma gola aqui na Rota 22, Dá um tapa na cara do Gary, Então, Dá uma tapa no Gary, Mas, No próximo episódio, Então é isso galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se vocês quiserem que eu faça uma série desse jogo aqui, Eu gostei dele, É Pokémon, Não tem como eu gostar disso aqui, Pokémon, Se vocês gostaram dele, Se vocês querem que eu traga mais para o canal, Vocês me avisam, Então é isso galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se vocês gostaram, Deixe seu like, Deixe seu favor, Se inscreva no canal, E de novo, Fico falando, E eu vou vazar, Tchau, Tchau,